Bem-vindos, queridos nerds de tudo, os fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, o analista de esporte. Pra você que não conhece o bingo de aleatórios, você vai ali na descrição e gera uma cartela pra vocês. E funciona exatamente como o bingo de velho que a gente já conhece. Já tem um temperado ali, hein? Então você tem aí... Uh, 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 uh! Uma troca, acabou tomando balos e coméia. Tomou balos e coméia, eliminado por aqui. Funciona exatamente como o bingo normal. Se você fizer uma coluna ou uma linha, você vence. Então é o binguinho, já tinha um temperado por ali, já falei, ó. O que nós temos aqui? Anda de meira baixa, nome exótico. Zé Colmeia já tinha nome exótico. Não viu um inimigo óbvio, acertou, sobreviveu, caçada, fez gate, usou rapel. Tô vendo o que que tem aqui? Porque às vezes eu... Ai, 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 ai! O Ex Exterminator acabou tomando pelas costas e foi eliminado também. O Alpha ali tomou um tiro, tomou eliminação. Vamos ver quem sobrevive por aqui. O pessoal já tá morrendo loucamente, né? São 41 jogadores e a gente vai pra tela do próximo. Tamo de novo com o Zé Colmeia. Maravilhoso o Zé Colmeia. Não passa a placa, esse passa. Uh, 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 vesgou. É um Zé Controlão. Se tiver Zé Controlão aí, já percebemos, hein? Vesgou de leve. Já marcamos por aqui o Zé Colmeia. Vesgando, hein? Freg com arma do chão. Uma MP40 ali, não era? Freg com arma do chão. Beleza. Nikitinha. Usou caixa de munição. Se você tiver, usou caixa de munição. Não pode marcar. O nosso glorioso bingo está atualizado para tanto Caldeira quanto a Zona do Renascimento. Ai, tomou bala. Trocou, mas trocou mal, hein? Trocou mal Nikita. Jogou uma faca, não sei onde. Pegou na barraca. Passou pela esquerda. Vai trocar agora sem colete. Cuidado, Zé Colmeia. Cuidado, Zé Colmeia. Passou aqui. Beleza. Aí passa a placa. O Zé Colmeia é cuidadoso. Cuidadoso. Zé Colmeia, cuidadoso. Mandou bem. Apenas Guivou ali porque ele estava em desvantagem. Glorioso, Zé Colmeia. E aí ele vai passando mais placas. Será que ele volta lá para trocar o Zé Colmeia ou ele faz toda a transição aqui? Ele desceu na caverna. Se tiver aí na sua cartela Homem das Cavernas, pode marcar. Pela esquerda. Viu, vagabundo? É sua, Zé Colmeia. Trackingzinho. Tracking foi ok. Foi bem feito. Se você tiver ótimo tracking... Não foi ótimo, vai. Mas dá para considerar. Dá para considerar. Acabou acertando umas balas na cabeça ali. Ó. Vai, Zé Colmeia. Boa. Dando no paraquediz. Derruba o urubu, Zé Colmeia. Derruba o urubu. Nossa, velho. Esse é o Ninex com Covid. Marque, esse é claramente o Ninex com Covid, velho. Que tristeza. O cara parado no... Pelo amor de Deus. Uh, sprayzinho. Olha o Zé Escudo. Safado. Jogou a concursiva. Nem fudendo que vem o Zé Escudinho conseguiu a eliminação. Era o Lucas WS. Falou, Zé Colmeia. Falou, Zé Colmeia. De novo, WS. Conseguiu mais uma vez de pauzinho. Ah, nem fudendo, velho. O cara veio pentelhar a Fortune Skip de pauzinho. Maldito o Lucas WS tomando bala por aqui. Tem escudo mais uma vez. Tem ataque de precisão. O que será que o Lurkita vai fazer? Não tem as concursivas agora. Agora tem. Está com reba CC. Safado. Cretino. Lucas WS tomando ataque de dispersão por aqui. Um ataque de diversão explode na esquerda, explode na direita e ele vai sair de dentro da caixa. Vai, Lucas WS tomando... Nossa, ele ia muito tomar bala dessa direção aqui. Estava rolando a troca. Eu não sei quem venceu essa troca, mas tinha um inimigo aqui e um inimigo ali. Lucas WS, o Zé Escudão tinha avisado que era por ali. Passou agora o boleto. Tem três coletos. Apenas. Aqui tem um lutido do vagabundinho. Recupera um pouco também das placas de colete. É o Zé Escudão no bingo de aleatórios. É difícil, hein, eliminar esse Zé Escudão. Tem que ter perspicácia. Ainda mais se você for pego ali. Nossa, do lado. Do lado direito. Só porque eu falei que era difícil. Tomou de ladinho. Acabou eliminado. Lukita rasgado. Quem foi? Foi o Wellington. O Wellington Voss. Aí, ó. Eu vou marcar loadout exótico porque o cara é de escudo. Puta merda, né, Mel? Agora estamos com o Wellington Voss que tem uma caralhabina Cooper e também uma Welgen. Que é do chão, né? Um glorioso Zé Controlão. Um maravilhoso Wellington Voss. O nosso brasileirinho. O nosso guerreiro até o momento. Faz a transição por dentro dos túneis. Tem marcação. Telhado, telhado, telhado. Telhado ali em cima. Vai o Wellington Voss. Na bunda dele o Wellington Voss. Ah, segura. Acabou matando o Michael. Nossa, mas quase que não viu ali o Wellington Voss. Demorou um pouquinho. Mas conseguiu eliminar, diz o Michael. Um grande abraço. O Michael foi direto para o renascimento. O Wellington Voss. O nosso brasileirinho. É ele contra o mundo, hein? Momentos decisivos. Agachado atrás do carrinho. Cuidadoso, Wellington Voss. Para não dizer medroso, hein? Para não dizer cagão. Anda abaixado. Se você tiver aí um anda abaixado, pode marcar. Alguém já bingou aí? Está chegando o final da partida. Apenas 15 vivos. 16. Nem foder no Wellington Voss. Tática suja. Pode marcar tática suja isso aí. Está ali. Na direita, Wellington. Na direita, Wellington. Está marcado seu mapa, Wellington. Na direita. Embaixo ali, Wellington. Alô, Wellington. Vai matar o... Ih, estou passando tiro aí. Aí, Wellington. É dos NPCs, mas está de boa. Não toma tiro. Na sua frente, Wellington. Ó, Wellington. Embaixo você, Wellington. Está escutando, né? Está escutando, né, Wellington? Boa. Vai, Wellington. Vai que é sua. Está lutando. Está parado. Errou os primeiros disparos. Vai para cima dele, Wellington. Vai para cima dele. Vai ser surpreendido. Ele está na direita aqui, ó. Uh, tomou. Tomou. Corre, Wellington. Para dentro do gás. Não tem máscara. Ih, tomou de volta. Confirmado pelo Sr. L. Confirmado de volta. Pelo Sr. L. O Sr. L do regimento Exclu. E são dos excluídos, provavelmente, né? Fez aqui um emoji de granadinha. Foi-se na morte. Que é um negócio ali dos maconhistas, né? Vamos acompanhar agora o Sr. L contra dois. É, contra dez. Contra dois. Parece-se falando daquele cara lá do Cuduairo. Ai, minha voida. Está contra dois. Sr. L está sendo caçado. Faz o L, hein? Vai ser surpreendido a qualquer momento. Ó, vagabundinho ali na frente. Diminuiu o zoom. Vai fazer aquele spray. Em cima do muro! Em cima do muro. Não viu o inimigo óbvio. Não viu o inimigo óbvio em cima do muro. Passou ali o ataque aéreo. Óbvio. Passou ali de novo. Aí era uma rose, ó. Ah, aí sim. Está com seis kills. Está com dez, na verdade. Se você tem oito ou mais kills aí, pode marcar. Jacked. Será-se o nosso glorioso brasileirinho vencerá essa partida? Seria a Sr. L o grande vencedor. Precisa passar colete. Tem seis ainda. Vai com calma, Sr. L. Vai com calma. Seria a Sr. L o nosso glorioso Luigi? Luigi, é você? O Sr. L é Luigi66? Aí sim, ó. Ele vai de burst. Foi de burst. Tó, 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 tó. Esqueceu de mudar a cadência de tiro ali da arma da NZ41. Esse cano a gente nem está usando mais, hein? Oh, abriu pela esquerda. Nossa, abriu muito antes. Corre, Sr. L. Surpreende, garoto. Vai que é sua. Trocou bem. A vantagem é dele. Conseguiu com um dente na boca, Sr. L. O Sr. L, o grande representante de Luigi na Terra. Eu acredito que é o Luigi. Eu acho que é o Luigi. Luigi66, é você, Luigi? Luigi, o pior jogador de COD. Da face da Terra. Ele contra quatro. Caramba, está faltando um. Só Zé Metinha. Mas o que ele puxou de armamento? O sprayzinho do Sr. L tem temperado por ali. Será que é o Marco Zé Metinha? Eu não vi. Ele está com o quê? Está com Marco e NZ, né? Marco e NZ, Zé Metinha. Bingo! Eu não sei se é o loadout dele, mas bingo. Está jogando com meta. Meta do meta do meta. O Sr. L sabe o que faz. Faltou uma plaquinha daí. Está com a placa a menos, mas está surpreendendo os vagabundinhos por estarem em cima do telhado. Uh, uh, spray. Morreu, Sr. L. Morreu claramente. Morreu. Foi o Denis MG. O glorioso representante de Minas Gerais. Denis contra dois. Alô, Denis. Momentos finais. Me dá imagens, activista. Me dá imagens. É a Bad Khalifa, na verdade. O Denis foi quem tirou o nosso Sr. L. Bad Khalifa coloca aqui o Jammer de radar. O sabotador. Tem o Perk de temperado Bad Khalifa. Passa pela esquerda. Tenta visualizar. Será a vitória de Bad Khalifa? Seria Bad Khalifa o vencedor ou vencedora desta queda. Sai, gato! Sai, ps! Sai! Bad Khalifa agora investiga pela direita. Já está seguro de que nas costas não tem ninguém. Passa deslizante. Aguarda pelo gás. Bad Khalifa tem o Jammer. Ninguém tem radar. Bad Khalifa tenta visualizar o posicionamento do Meliante que já está no mapa. Já está no mapa pelo menos um. É um contra um. Está ali embaixo o Bad Khalifa. Ele se espotou. Alô, Bad Khalifa! Ali embaixo ali é só rasgar o vagabundinho. Bad Khalifa! Velho, mas é vitória. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não vamos falar que eu ziquei, né? O cara perdeu uma oportunidade gigantesca o Bad Khalifa. E o adversário está sendo esganado pelo gás. Sai, Bad Khalifa. Vai que é sua, velho. É só recolher o kill. É só recolher o kill. E você sabe de onde ele vem? Não sabe. Não sabe. Não sabe. É por aí, Bad Khalifa. De onde que o cara está vindo? Está na casinha? Passa a máscara? Tira a máscara? Coloca casaco? Tira casaco? Vai que é sua, Bad Khalifa! É uma vitória que ninguém pode tirar. É do Brasil. Essa aí é do Brasil. Essa aí é do Brasil. Vai que é sua, Bad Khalifa. Vai passar a correndinha aí na sua frente. Não é possível. Está ali embaixo, Bad Khalifa. Só aqui, ó. Isso. Só acompanha. Caiu um... 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 Um surpre... Aí vocês vão falar que eu ziquei. Mas olha a ignorância do animalzinho de tetas. Coloca aí nos comentários se vocês fizeram bingo ou não. E o que vocês acharam desse bingo de aleatório com a derrota vergonhosa de Bad Khalifa. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro.